E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, de curso de guitarra online. Vamos para o nosso segundo solo para impressionar a galera. Esse aqui é baseado mais numa linguagem blues. Aquele outro é baseado mais numa linguagem mais comercial, mais popular, mas que impressiona, pode ter certeza que impressiona pela melodia. E esse aqui vai impressionar pelo quê? Pela, digamos, vigorosidade. Não sei se existe essa palavra, acho que existe, né? Vigorosidade, né? Essa coisa de vigor, de porrada mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá legal? E aí é o seguinte, vai ser um ré com sétimo, tá? Eu vou gravar no estilo aqui blues, né? Então vai ficar... Um, dois, três, quatro. Aquela coisa Steve Revolve, ó. O efeito que eu estou usando é um crunchzinho de score, um overdrive bem de leve, né? Se quiser conhecer isso aqui e mais coisas, acessa o link aqui embaixo, curso de guitaronline.net e vem realizar teu sonho de tocar guitarra. Aí, ó, eu vou colocar agora um overdrive mais pesado. E eu vou fazer essa figura aqui, ó. Ré. Sempre pensando na tônica, ó. Ré. Aí eu faço o Dó aqui em cima. Mantendo o Ré aqui embaixo, faço os dois ao mesmo tempo, né? Dó e Ré. Vou manter essa nota. E esse Dó, eu vou fazer um bend de um tom. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Super simples. E impressiona, porque essa coisa de... Essas duas vozeszinhas aí causam uma impressão legal. Que som bacana esse aí. Tá legal? É como se eu estivesse fazendo duas notas em uníssono, né? Só que eu venho aqui com o Ré, ó. Aí pego o Dó e atinjo o Ré depois. Um bend de um tom. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Só que antes de fazer as duas notas juntas, eu venho... Super simples. E vai impressionar, com certeza. Principalmente se tu fores iniciante e chegar pra uma turma de iniciantes. Já pensou? Pensa bem. Vai que tu vai te encontrar numa situação dessa e aí tu vai perceber como o pessoal vai ficar impressionado. E é legal pra caramba impressionar. Abraço e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E vai pro próximo vídeo que eu vou falar o terceiro solo que vai dar pra impressionar bastante gente. Abraço. E aí E aí E aí E aí